Bem-vindos, Nerdinhos e Tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. O vídeo de hoje é sobre como counterar a granada de concussão, um dos equipamentos táticos mais poderosos do jogo. Essa dica eu vi no canal do J-God e eu vou dar pra vocês todo o passo a passo de como é que funciona. Antes de mais nada, Nerdinhos, fãs de jogos, tá gravando seus vídeos e fazendo suas lives sem ter a melhor qualidade de som e imagem? Tá dando molinho, né? Nesse mercado competitivo de hoje em dia, é fundamental que você tenha um microfone de mesa. A Fifine mandou aqui pra mim um K669B pra dar aquela testada gloriosa. Todo som que você escutar nesse vídeo é vindo deste microfone. Microfone USB com uma alta qualidade sonora, resistência, né? Todo feito em metal e também controle de ruído. Eu recomendo esse microfone pra você que está iniciando suas atividades no mercado de criadores e streamers. Se tiver interesse em conferir os preços e condições de entrega, tá aqui na descrição o link da Fifine. Segue-me a Cal que vai dar bom pra você. Valeu! O Zouvik tá aqui testando comigo, ele vai mandar uma granada de concussão no meu pé. Pode mandar, Zou. E vocês vão ver que quando o efeito passar, tem um kill aqui. Tem um... Ó, ele vai falar um... Calma. Viu? Então o Kruger fala, calma. Ou então fala, certo. Quando passa o efeito, dá a concussão. Vocês veem que é um efeito bastante prolongado. Só que a gente tem um jeito de contornar isso, que é utilizando a granada de gás. E por conta disso, é possível que a granada de gás veja um aumento no seu uso daqui pra frente. Tá pronto, Zou? Pronto. Pode mandar aí. Ele vai me concussionar, eu uso a granada de gás no chão e depois da tosse eu tô liberado. Tá vendo? Então, o efeito ele é cortado na metade. Na metade. É uma maneira um pouco contraintuitiva de counterar a concussão, já que você vai acabar gastando sua granada de gás em si mesmo. Porém, é uma parada que corta o efeito. O efeito da granada de gás, ele sobrescreve o efeito da concussão. Logo depois que você para, que o personagem para de abanar a mão e evitando gás, o efeito da concursiva passa também. Então, é muito interessante. Você pode jogar isso te afetando, você pode jogar isso afetando um parceiro, você pode jogar isso afetando você e um inimigo, parceiro e inimigo. Vale lembrar que a granada de gás não causa qualquer dano. Ela só causa este incômodo, né? Ela causa essa dificuldade de você correr. E é tudo bem, você já tá estunado de qualquer forma, você não vai correr. Ela tira a sua possibilidade de ADS, você não vai mirar, né? Down the sights. E é ok, você já tá com a concursiva, dificilmente você vai fazer uso da sua mira na sua potência máxima. Você pode usar, você giva, né? Você abre mão dessa ferramenta e você se livra da concussão em metade do tempo. Existe uma outra alternativa, que é usar um perk chamado combatente experiente. Que é um perk que hoje é muito pouco utilizado, mas que pode ficar ainda mais interessante. Resistir à concussão já é uma premissa do combatente experiente. O combatente experiente, porém, ele resiste a granada de gás ainda mais rápido. E se a granada de gás, ela elimina o efeito da concussão e você tá saindo dela ainda mais rápido, você elimina os dois efeitos com mais eficiência. E agora, só pra efeito de comparação, eu estou com a vantagem combatente experiente. O Snow vai jogar a concursiva aqui no meu pé. Vai lá. E assim que ela estourar, eu uso e já tô livre. Já tô livre. Eu fico no gás, tudo bem. Mas vocês veem como a minha mira tá completamente desimpedida. Tá? Então, esse combo é muito forte, é muito interessante. É contra o intuitivo. A granada de gás não é muito utilizada no Orzone. Mas como eu falei, agora que essa interação foi descoberta, e a sua tosse e a sua abanada aí de gás, ela cantera a concussão, a galera vai começar a usar um pouquinho mais isso daí, né? Como um... Não só um equipamento tático ofensivo, mas um pouco defensivo. Vamos de novo, Snow? Agora eu vou tentar utilizar o gás antes da stun estourar, da concursiva estourar. Vai. Completamente desimpedido. Completamente desimpedido. E agora deu o kill aqui, o audio kill. Melhor. Vocês viram. Ou seja, não importa. Não importa. Se eu tô tomando gás e a concursiva age, o efeito do gás vai permanecer e o efeito da concursiva vai sair. E a gente sabe que o efeito da granada de gás é muito menos chato que o efeito da granada concursiva. Vamos dizer que você tá atrás de uma pedra, o cara te concursionou, você tem, por exemplo, uma arma que atira de hipfire bem, uma 12 ou uma submetralhadora, você simplesmente usa o gás, você tá completamente desimpedido, você pode batalhar com o seu oponente usando o tiro livre, e você vai ter um pouquinho de dificuldade pra puxar a mira, tudo bem. Mas o perigo, né, da sua dificuldade pra se movimentar, a lentidão, né, você não fica nem perto do quanto lento você fica com a concursão, você fica com o gás. Você só não pode esprintar. Mas você ainda, você ainda se move desimpedidamente. Vamos de novo, Znou? Nada bala aí. Nada bala aí. Então, ó, 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 completamente desimpedido. A sua vista, ela é obscurecida um pouquinho, né, ela fica ali um pouco embaçada, mas nada que incomode tanto quanto uma granada de concursão. Vocês viram que eu joguei a minha granada de gás antes da concursiva estourar, e eu ainda assim me livrei do efeito completamente. Então é isso. A dica é essa. A granada de gás, o equipamento tático, granada de gás sobrescreve, ele apaga o efeito da granada concursiva. E se você usar o combatente experiente, você se livra dos efeitos de ambas as granadas com mais facilidade. Então é um counter muito interessante aí pro Warzone. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Siga no Instagram, arroba jogue como um ogro. Um beijo do ogro. Até a próxima.